Após dizer que se sentia uma morta viva no casamento com Marcos Boaz, Vanessa Camargo participa de outro podcast e dá novos detalhes de como era a vida de casada com Marcos Boaz e teria dito. Ele não é nenhum santo, eu sofri demais nesse casamento. Polêmico, né? Antes de te contar as novas revelações que Vanessa fez no podcast, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Pra quem achava que por causa da fama e da fortuna, Vanessa Camargo e Marcos Boaz eram muito felizes. Está completamente enganada. Os dois têm falado sobre o assunto e tanto Marcos quanto Vanessa, dizem que saíram traumatizados por conta do casamento. Vanessa Camargo recentemente esteve em um podcast e foi perguntada sobre diversos assuntos, dentre eles o divórcio do empresário. Vanessa disse, as pessoas acham que eu tomei uma péssima decisão, por ele ser empresário e muito bem sucedido, ele não é santo e eu também não sou. Nosso casamento teve diversas fases e nos últimos anos só foi morrendo. Vanessa ainda disse que o casamento deles foi por separação total de bens, e que ela saiu sem nenhum dinheiro do Marcos Boaz, e o dinheiro que ela tem, foi acumulado ao longo da carreira, mas caso ela queira algum dinheiro, teria que entrar na justiça contra ele, e não seria o caso. Vanessa finalizou dizendo que está muito feliz com o dado e se sentindo viva novamente. Que bom né? E aí? O que você achou das declarações da Vanessa sobre Marcos Boaz não ser santo? Será que o casamento só acabou mesmo, ou aconteceu alguma coisa a mais que ainda não foi revelada? Digita aqui nos comentários a sua opinião pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!